Vamos falar agora de entretenimento no Morning Show. A internet parou neste final de semana com o anúncio da contratação de Marcos Mion pela TV Globo. Paulinho era um nome que era muito ventilado na emissora, depois da saída dele da Record. E agora o Mion vai substituir a programação do sábado na Rede Globo e vai substituir o Luciano Huck, é isso? Pois é, o Luciano Huck indo para o domingo, que é o que já se esperava, a não ser que ele fosse ser presidente. Domingão do Huck. Ele vai para o domingo, vagou mesmo o sábado. O Mion já era um nome ventilado dentro da Globo, aliás, até para o No Limite, lembra? Quando a gente ficou meio frustrada dele não ir, né? Era a escolha que talvez salvaria o No Limite, mas a Globo demorou. Não teve, então não teve. Aí a gente teve também aquela informação do Mion para a Netflix, né? E segue firme, ao que parece, esse contrato com a Globo não impede ele de fazer o que ele faria na Netflix, o que impede é que ele faça coisas para a Globoplay. Então, para streaming... Que aí seria uma concorrente. É, para streaming ele está vetado, mas acredito que para a TV aberta ou por assinatura não... Mas que fase do Mion em Globo e Netflix, então... Está poderoso demais esse homem. É, merece muito. Ele ficou feliz pra caramba. Falou que as negociações se acirraram nas últimas duas semanas, no sentido ali, né? De, enfim, acertar mesmo os ponteiros. Para ele ir para a Globo, ele também vai fazer no Multishow alguma coisa ali, para 2022. Falam que o contrato é de dois anos, que a ideia é fazer dois anos de sábado, meio que nesse remake de Caldeirão do Hulk, e depois ele faria outras coisas. A ideia não é perpetuar esse sábado de Mion no lugar do Hulk, mas a gente sabe, né? Que vai saber, se tiver patrocínio, se for muito bem, esse plano pode estar. Tem uma teoria sobre o Mion. Só rapidinho, teve uma coisa muito legal que aconteceu, que foi o próprio Luciano Hulk ligar para o Mion e dizer, bom, bem-vindo e tal. E o Mion falou sobre isso lá nos stories dele, e a gente tem esse trechinho para conferir aqui. Vamos conferir. Obviamente, o Luciano, que me ligou ontem, numa atitude tão incrível como ele é, e como eu poderia imaginar que ele faria, me oferecendo todo o apoio. Ele falou assim, eu tenho uma experiência nesse horário, viu? Se você precisar de qualquer dica, parece que tem uma pequena experiência nesse horário. Mas colocando à disposição, eu sinto tanta gratidão, eu fico tão emocionado, eu ainda estou tão emocionado com essas boas-vindas de toda a direção da Globo, de todos os diretores. Me faltam palavras para agradecer tanto e explicar a minha gratidão. E o legal é que vai ser um programa todo novo, né? Enfim, agora eles têm esse prazo, acho que é 4 de setembro a estreia. Então tem aí um tempinho corrido para criar todo um programa novo. Só que o Mion é um cara de muitas ideias, né? Acredito que ele nunca parou de pensar em como seria o programa que ele gostaria. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Vini, que eu sei que é um cara que entende bastante de televisão. O Mion é um cara muito gente boa. É um cara muito legal. E é um cara diferenciado. Agora eu tenho uma dúvida. A Globo vai deixar ele ser assim, ó. Ih, esse aqui é a minha linha também. Esse é o ponto. Eu acho que pode, sabia? Porque ele não é um padrão Globo. O Mion não tem padrão Globo. Mas já na Record ele teve que se adequar um pouco também. Ele não. Ele é um cara que fala algumas verdades. Ele tem uma teoria. Dentro da Fazenda ele também não é mais importante. Tem uma teoria sobre o Mion. A Globo vai deixar o Mion ser Mion? Essa é a teoria. Ele é a títese do Seno Vini. Fala o Vini, é isso que ele vai se adaptar. Eu queria falar, o Marcos Mion é um dos caras mais profissionais que eu já vi trabalhar. Uma vez eu fui gravar com ele, eram três programas no mesmo dia. Mas o bom não é o Mion. O ponto é essa Globo vai deixar ele ser que não é. Eu tenho uma teoria sobre o Mion. Mas o próprio Luciano Huck, quando entrou na Globo, que até tinha o Bola e o Emílio lá, que soltavam as músicas. Virou um chato também. Pode ser que hoje você ache ele um chato. Mas quando ele entrou na Globo, ele já foi um pouco de quebra de paradigma. Ele tinha uma liberdade ali que muita gente achava que ele não teria. E eu achei que, ué, você acha chato. O que eu tô querendo dizer? Ele é um lojador. Deixa eu dar a minha teoria sobre o Mion. Mas eventualmente sim. Mas as opiniões ele coloca no programa. O Mion, ele é um fera do carisma, um monstro do carisma, na medida do Luciano Huck. Eu colocaria os dois no mesmo patamar, como pessoas com muito carisma, que sabem falar muito bem. Só que ele é um Luciano Huck, se conectam muito bem com as pessoas. Só que ele é um Luciano Huck mais de direita. Ele fala muito mais de família. Ele fala muito mais de Deus. Quem acompanha ele no Instagram sabe muito bem. É até bonito, inspirador. Eu acho que isso, acho que a Globo pegou ele inclusive pensando um pouquinho nisso. Ela quer alguém que se comunique melhor com o público mais de direita. E o Mion é isso. Foi o maior acerto da Globo na última década. Um grande acerto. Me desculpa. Eu quero crer na possibilidade do Mion ser uma grande estrela da Globo. Ele é super talentoso, super carismático. Mas a Globo é expert em pegar talentos de outras emissoras, chupar a pessoa, fazer uma asepsia, transformar num bonequinho politicamente correto. O maior exemplo disso é o Faustão, que tinha um programa extraordinariamente singular, divertido, ácido, o Perdido na Noite. Pouco dia, né, Adelis? É crescer. E depois foi pra Globo, virou o xarope. Ela fez isso com o Luciano Huck. A única pessoa que ela conseguiu modificar... Gente, é o Adriles. Chacrinha. E o Adriles. Chacrinha é a única pessoa que a Globo não conseguiu tomar. Na Globo você foi a mesma pessoa, Adriles? Não, BBB é o único programa que a pessoa se sente no direito, no dever e na liberdade. E o Bial? O Bial sempre foi da Globo. E é bom pra caramba. O cara fala o que pensa. Não, não fala o que pensa. Não deixa eu brigar com o Bial. Denúncia. Vamos mudar de assunto agora aqui. E ela não fala nada do que pensa. Vamos mudar de assunto, Adriles. Mas eu amo ele.